Boa tarde pessoal, me ouvem bem, joinha também só para saber se estão vindo. Muito bom, muito bom. Primeiro eu quero agradecer a HSM e a Singularity University, primeiro por escolher a temática de meio ambiente para ser parte desse importante evento, especialmente pelo convite e a honra que é de estar aqui hoje com vocês para compartilhar um pouquinho de conhecimento. Espero que nos próximos 35 minutos eu consiga passar uma visão mais clara para vocês do tema Revolução Sustentável, contando um pouquinho da Superbac, que é uma empresa de biotecnologia e de todos os trabalhos de pesquisa que são realizados, e aí passar um pouquinho para vocês os desafios que a gente já vivencia hoje enquanto humanidade, que são presentes e muito próximos da gente no futuro, e quais são as soluções e caminhos que a gente consegue seguir adiante, trazendo inovação, tecnologia e especialmente tecnologias limpas que vão permitir com que a gente consiga seguir no progresso sem abrir mão de proteger o nosso meio ambiente, que é vital e importante para o crescimento econômico e para o bem-estar de qualquer sociedade. Então, começando só um pouquinho, contando um pouquinho da minha trajetória e como é que eu ingressei no mundo de biotecnologia, eu iniciei a minha carreira em consultoria estratégica, eu sou formado em administração de empresas, passei uma temporada de seis anos nos Estados Unidos, atuando com projetos dos mais diversos desafios que qualquer companhia enfrenta. Em 2009, tomei uma importante decisão de retornar ao Brasil, e naquele momento queria seguir num trabalho mais vinculado a um propósito, em termos de desenvolver soluções e tecnologias que viabilizassem processos produtivos mais sustentáveis. Passei cinco anos atuando em saneamento, buscando tecnologias limpas para trabalhar no reaproveitamento da água, tratando efluentes industriais, efluentes sanitários, para que eles se transformem numa água para ser reaproveitada em fins não potáveis, como evaporação em caldeiras, torres de esfriamento. Um pouco depois eu tive contato com biotecnologia, no qual eu estou atuando já há cinco anos, e desenvolvendo uma série de soluções. Atualmente sou vice-presidente da Superbac, e ali a gente tem uma série de frentes de trabalhos que atendem desde a agricultura, saneamento, atuando e apoiando a área de óleo e gás. Falando um pouquinho da Superbac, a Superbac é uma empresa brasileira, ela nasce de uma visão de um empreendedor, que aos 18 anos o Luiz Chacon vislumbra uma oportunidade de desenvolver uma plataforma tecnológica baseada no princípio da autorremediação da natureza. Então basicamente na Superbac a gente não está desenvolvendo nada de novo, a gente na verdade está só reproduzindo o que a natureza vem fazendo há bilhões de anos. Então o nosso trabalho na Superbac consiste de pesquisar na natureza micro-organismos que são capazes de realizar uma diversidade muito grande de papéis, a gente traz isso para dentro de um laboratório, e entende o que ele consegue fazer e com quais outros micro-organismos a gente consegue formular uma combinação para atingir um determinado objetivo. A partir daquele ponto, mais adiante, a gente leva isso para uma escala de produção industrial, desenvolvendo um produto que tenha estabilidade, shelf life, que possa ser feito em escala e entregue a clientes para que seja aplicado de forma fácil e contínua. E a ideia aqui basicamente é tentar acelerar os efeitos que a própria natureza teria condições de nos proporcionar e que talvez levassem anos para serem realizados, a gente tenta fazer isso em dias ou em semanas. Então esse é o grande berço de desenvolvimento, a companhia atua em uma diversidade grande de segmentos, levando inovações biotecnológicas, então a gente tem atuação forte na agricultura, na agricultura em específico, auxiliando muito em nutrição vegetal, fertilizantes de base no Brasil, que é um grande responsável, tem um papel muito importante no mundo em atender demandas agrícolas no mundo afora. E aí na área ambiental, a gente atua em saneamento, auxiliando na degradação de compostos e em efluentes, na área de óleo e gás, fazendo a remediação de solos, muitas vezes contaminados com residuais de hidrocarboneto, também atuando em cadeia offshore, com resíduos que são gerados na prospecção e exploração de petróleo. A gente, há quase dois anos, inauguramos um centro... Som, caiu o som. Estão me ouvindo? Não? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Está cheando? Será que voltou? Não voltou ainda? Voltou, não voltou ainda? Não voltou? Voltou? Voltou, pessoal? Ótimo, desculpa. Então vamos lá. Há quase dois anos, a gente inaugurou o CPBAC, um centro de pesquisas em biotecnologia. Ele está localizado lá no Paraná, no município de Mandaguari, próximo à cidade de Maringá. E aqui é a realização de um sonho para nós. É um centro de referência hoje no Brasil e com certeza no mundo. A gente acabou convidando mais de 40 profissionais, cientistas e pesquisadores das mais diversas especialidades. Aqui a gente tem agrônomos, engenheiros químicos, biotecnólogos, especialistas em genética microbiológica. E foram investimentos extremamente relevantes. A gente está fazendo um investimento aqui da hora em 50 milhões de reais, com laboratórios de alta capacidade, com tecnologia de ponta, estado da arte, para avançar a agenda de pesquisa e desenvolvimento de soluções para todos os segmentos de mercado que eu conversei com vocês. Tem um importante projeto que a gente está desenvolvendo aqui, que atua basicamente no mapeamento biológico do solo brasileiro. O grande objetivo aqui, é um trabalho de longuíssimo prazo, é entender a biologia do nosso solo para auxiliar o agricultor a usar a biologia do solo dele em benefício de uso de menos químicos, mais produtividade agrícola e a preservação da saúde e vitalidade do solo que vem sendo amplamente degradado ao longo dos últimos anos. Na área também de óleo e gás, a gente vem trabalhando com importantes companhias multinacionais no desenvolvimento de soluções, onde a gente consegue remediar inúmeras áreas contaminadas contaminadas com residuais de hidrocarboneto, organoclorados, que são contaminantes extremamente pesados e que a química infelizmente não resolve. E lá na natureza a gente vai lá buscar micro-organismos específicos que nos auxiliam no desenvolvimento de soluções e mais adiante eu vou compartilhar esses conhecimentos com vocês. Bom, o grande papel da Superbac na prática, o nosso trabalho lá, é uma companhia que há seis anos atrás era consistida de 25 profissionais, mas hoje nós somos já uma equipe de 500 pessoas, a gente, graças a Deus, vem vivenciando um crescimento muito em função da qualidade e do impacto positivo dessas inovações, uma empresa 100% brasileira, então é motivo de muito orgulho de todos nós aqui. E o nosso papel aqui é realizar o equilíbrio entre humanidade e natureza. E o porquê disso? Uma das crenças que a gente divide lá na companhia é que a humanidade, ela já passou por inúmeras revoluções e são justamente as revoluções que permitem que nós, como humanidade, consigamos evoluir e se desenvolver ao longo dos tempos. Então aqui passando algumas das inúmeras revoluções pelas quais a gente já passou, é possível citar a revolução agrícola, a revolução industrial, e talvez mais próximo aqui da nossa história, a revolução tecnológica. E o que é relevante em relação a essas revoluções? Primeiro, elas são sim importantes para promover o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento, porém, se a gente não for cuidadoso na maneira como a gente processa cada uma dessas revoluções, a gente vai deixando uma conta para trás para um elo da cadeia ficar para pagar, que é a natureza, o meio ambiente. Então quando a gente volta lá na revolução agrícola, como é que nasce isso? Vem de um movimento de produção em larga escala, a mecanização de agricultura, com grande enfoque em abastecer o planeta com alimentos. Logo depois a gente embarca na revolução industrial, um pouco liderada ali pelo Henry Ford e inúmeros outros empreendedores que durante diversas décadas avançaram muito o crescimento econômico do mundo. E mais próximo aqui da nossa história, pessoas como Bill Gates, Steve Jobs, com o advento de internet, tecnologia, comunicação, mídias sociais, telefonia celular, acabaram também revolucionando as nossas vidas. E o grande desafio aqui é como é que você equilibra todo esse crescimento econômico, esse desenvolvimento, onde a gente encontra companhias crescendo, países, cidades, indivíduos enriquecendo, mas um elo da cadeia que é a natureza, ficando com uma conta, porque a gente está extraindo mais da natureza do que a gente dá condição da natureza se auto-regenerar. Esse é o grande desafio que a gente vive hoje e que não vai mudar pelos próximos anos e o que faz com que a gente tenha que rever um pouco os nossos conceitos. E até para pontuar um pouquinho essa questão do quanto que a revolução é importante e como é que ela muda gerações, onde de repente uma revolução passa pela nossa história e deixa uma história para uma geração e uma nova realidade para outra que vem, vou passar um videozinho divertido aqui para ilustrar um pouco do que eu estou falando. Só vai ter um celular antigo. Rádio? Eu acho que é daqueles negócios de DJ que você mexe nos botões e vai mudando o jeito de música. eu acho que tem que abrir isso para colocar aqui. O que? Não, não é CD. Você já viu CD quadrado? Se fosse CD, seria assim. Um relógio, é? Cabinho, cabinho, cabinho. O que é que faz música? Eu acho que é para fazer churrasco. Bom, quem aqui conhece alguns dos brinquedos que apareceram ali, levanta a mão. Quem aqui nunca viu isso na vida? Bom, vamos lá. O Atari, né? Acho que o Atari é o mais emblemático, né? Eu gosto da menina perguntando se o Atari é uma grelha de fazer churrasco, né? Bom, eu quando eu era da idade dela era o meu desejo de, meu sonho de consumo, né? Eu queria ter um Atari em casa e era um brinquedo muito legal, né? Talvez trazendo para uma realidade aí mais próxima de vocês, né? Quem aqui nunca rebobinou uma fita VHS? Vamos ver se alguém levanta a mão aí no fundo. Vamos lá. Então, a fita VHS basicamente era a nossa vida na locadora, né? A gente ia lá na locadora, escolhia lá numa prateleira, levava. Tinha lá geralmente uma cartela de papel que você fazia lá o checkout da fita de vídeo levava para casa e se não rebobinasse para devolver pagava a multa, né? Hoje, com toda a revolução que a gente vivenciou a gente num celular consegue fazer um streaming de vídeo da Netflix na espera do avião no aeroporto ou às vezes no caminho para o trabalho, né? No Uber. Então, assim, é para mostrar como que talvez essas gerações que hoje têm contato com o streaming de vídeo vão talvez esquecer o que foi um dia Blockbuster, né? O que foi um dia o Atari porque a velocidade de mudança pela qual a gente vem passando ela é muito grande. O importante aqui é só não esquecer dessa questão da natureza, né? De como que a gente consegue sustentar esse progresso sem abrir mão de sustentabilidade porque em algum momento da nossa história isso pode vir a custar para nós. Então, o que define a revolução sustentável pelo menos ao meu ver não é um novo movimento a gente não vai iniciar uma revolução que vai fazer o mundo ser sustentável eu acho que a revolução sustentável consiste é, na verdade, a gente voltar no tempo e revisitar essas revoluções que eu acabei de comentar e aí, com uma ótica mais produtiva e sustentável propor substituições a processos existentes por alternativas mais produtivas e mais sustentáveis. E a biotecnologia, por exemplo é uma plataforma tecnológica que nos dá essa possibilidade conforme eu vou dividir com vocês mais lá na frente. Então, a gente consegue ir lá na agricultura na revolução agrícola e conversar com o produtor rural apresentando para ele alternativas que melhorem a produção mas, ao mesmo tempo, permita com que o solo dele continue saudável que a agricultura dele continue perene e sustentável mesmo vale para a indústria a gente consegue hoje revisitar a revolução industrial com tecnologias e alternativas que substituem processos que estão sendo feitos de forma danosa ao meio ambiente por alternativas que permitam com que a gente gere mais produtividade e sem abrir mão desse elo. Então, acho que essa é a importante missão certamente é a missão que a gente carrega a bandeira lá e desenvolve e investe todo o nosso tempo para apoiar com iniciativas que gerem vantagens competitivas econômicas mas, ao mesmo tempo, que permitam que a gente consiga desenvolver crescimento sustentável no planeta. E aí, falando um pouco de futuro tem um evento que vai acontecer e já está acontecendo que chama-se crescimento populacional. Quando a gente volta no tempo vamos falar aqui mais ou menos ano 2000 o mundo era em torno de éramos um grupo aí de 6 bilhões 6 bilhões e meio de habitantes no planeta. Hoje, esse número já está na faixa de 7 bi e meio e o que se projeta nas melhores estimativas disponíveis hoje em projeções socioeconômicas é que nos próximos 30 anos o mundo vai para mais ou menos 9.2 a 9.5 bi de habitantes. ou seja, um crescimento de quase 2 bilhões de pessoas nos próximos 3 décadas. E trazendo um pouco para a nossa realidade vamos pensar um pouco sobre o que é isso em 30 anos. Se a gente pegar esse período de tempo e dividir pelo número de semanas isso implica que a cada semana de hoje daqui 30 anos o planeta vai receber e inaugurar uma cidade de 1.5 milhões de habitantes. Então é mais ou menos o tamanho da cidade de Campinas aqui para pegar uma referência próxima aqui de São Paulo. Então vamos imaginar vamos inaugurar toda semana entre hoje e nos próximos 30 anos uma cidade do tamanho de Campinas. Então aí vamos entender como é que a gente vai alimentar uma cidade do tamanho de Campinas todas as semanas para os próximos 30 anos. As áreas de cultivo são as mesmas os países que tem condições climáticas de processar a agricultura são os mesmos. Por outro lado existe uma competição muito forte pelas mesmas lavouras por exemplo com etanol milho e cana que é utilizado para a produção de combustíveis em substituição a combustíveis fósseis mas ao mesmo tempo é a mesma lavoura que tem que produzir um alimento para essas cidades. Tem uma outra dinâmica que é interessante que é com a ascensão econômica de países o consumo de proteína animal ele cresce ele cresce numa taxa de 40% a cada década e para você produzir um quilo de proteína animal você necessita de sete quilos de grãos para alimentar esses animais ou seja para realizar o processo de engorda então tem uma relação exponencial aqui de um para sete então tem bastante pressão em cima da temática de alimentação e que vai fazer com que a gente cada vez mais preste atenção em tecnologias inovadoras e que permitam suprir essa demanda crescente por alimentos no planeta. Uma outra área temática que também é extremamente relevante para todo esse avanço é de energia imagina então a cada uma semana uma campina chega no planeta por 30 anos como é que a gente abastece esse município com energia como é que as indústrias que vão estar processando os bens de consumo que vão ser consumidos por esses habitantes consomem a sua energia o Brasil ele é até privilegiado na temática de energia porque a gente tem uma matriz energética renovável a gente tem a felicidade no nosso país de contar com rios para produção de energia hidrelétrica existem inúmeras usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas esparramadas pelo país o Nordeste hoje já é uma referência em produção de energia eólica temos também o benefício de usinas solares estarem aproveitando também tecnologias mas não é o caso de países por exemplo como os Estados Unidos que ainda possui uma matriz dependente de combustíveis óleo diesel carvão e aqui vem uma outra pressão de como sustentar esse crescimento novamente vão ser tecnologias e inovações que vão nos auxiliar eficiência energética produção de energia limpa e assim por diante caiu voltou voltou vamos lá gente e aí migrando para uma outra temática relevante para esse para esse crescimento populacional é água o planeta terra na verdade eu chamo planeta água porque a gente é muito mais água do que terra o desafio no entanto é que de toda água disponível no mundo 97% está no oceano salgada e não apropriada para o nosso consumo aproximadamente 2% congelada nas camadas polares do nosso planeta e 1% é a água doce que a gente tem disponível em lagos rios e disponível para captação tratamento e consumo o desafio que a gente tem aqui é que com esse crescimento populacional essas campinas que vão chegar nas próximas semanas por 30 anos elas vão acessar esse mesmo 1% de água que nós acessamos hoje com um problema nós não somos sustentáveis no como a gente lida com a água o Brasil nesse caso infelizmente não é um bom exemplo apenas 30% do esgoto do Brasil é adequadamente tratado e descartado de volta para a natureza o que isso implica implica que esse recurso já escasso está sendo degradado então a cada 1 litro de efluente que a gente lança no rio é menos 1 litro de água disponível para consumo para ser tratada e utilizada em nossos processos então novamente crescimento populacional aumento de densidade urbana onde a disponibilidade hídrica per capita diminui vai pressionar muito o nosso planeta por alternativas e tecnologias inovadoras e que permitam fazer com que nós consigamos surfar por todo esse desafio então reaproveitamento de água que é uma área que eu já tive a oportunidade de atuar é um dos caminhos hoje graças a Deus existem tecnologias que você consegue de uma forma descentralizada tratar esgoto e transformá-lo numa água própria inclusive para consumo humano é óbvio que existe o preconceito de tomar uma água de reuso mas eu acredito que nas próximas décadas se tornará algo ainda cada vez mais frequente em nosso dia a dia e tem um outro passivo que ele não é menos importante que é o passivo da superprodução então crescimento populacional desenvolvimento econômico naturalmente atrai resíduos passivos descartes lixões aqui são imagens de um documentário chamado Ilha das Flores datado aí do final da década de 80 com quase 30 anos já de existência e lá naquela época três décadas atrás já era retratado como um problema imagina hoje imagina nos próximos 30 anos como é que em seis décadas a humanidade vai lidar com o assunto e negligenciar o que de fato está acontecendo a gente quando tem algo plástico na mão uma garrafinha pet ou alguma coisa do gênero e a gente descarta ele num lixo a nossa relação com aquele resíduo termina aqui mas a relação desse resíduo com o que acontece para frente inicia nesse exato momento então novamente quais são os processos e práticas o que nós como humanidades conseguimos pensar como alternativas para que esses hábitos sejam hábitos produtivos e sustentáveis então é geralmente é um equilíbrio entre crescimento tecnologia balanço econômico mas no final do dia se traduz em comportamentos é o como nós agimos no nosso dia a dia e o que nós partimos em busca de desenvolver para trazer para dentro de casa soluções cada vez mais sustentáveis e aí quando a gente fala pô mas Fabrício a gente vai acabar o mundo vai sumir aquela coisa toda não não se a gente quiser se o mundo começar a adotar práticas melhores existem iniciativas existem linhas de investimento capazes de fomentar esse tipo de trabalho existem iniciativas privadas e públicas tem muita coisa bacana que pode ser feita e um paralelo são estudos obviamente aqui bola de cristal olhando lá para frente mas uma instituição extremamente renomada para todos nós aqui a ONU publicou recentemente um relatório onde eles sinalizam através de diversos e inúmeros estudos científicos para gravíssimas crises climáticas no ano de 2040 que podem inclusive resultar na inundação e submersão de áreas costeiras no mundo e não precisa ir tão longe 2040 vamos falar de 2018 final do ano passado o estado do Paraná a parte oeste do estado e o sul do Mato Grosso do Sul importantes polos produtores de soja do Brasil sofreram uma estiagem de 50 dias meses de novembro e dezembro que para quem conhece um pouco a cultura da soja é a janela mais importante para o crescimento e desenvolvimento da cultura da soja que normalmente é plantada no mês de setembro geralmente quando as vagens começam a produzir os grãos e o enchimento do grão e o que aconteceu ali uma quebra relevante de produtividade causando prejuízos bilionários para a cadeia agrícola nacional e uma quebra em torno de 30% em função de uma estiagem de 50 dias e aqui obviamente atribuídos inúmeros elementos mas onde tecnologias inovadoras são capazes inclusive de se sobrepor a esses desafios de crise hídrica no caso na agricultura chama-se isso de veranico e você conseguir fazer com que isso seja atenuado e que o impacto na lavoura seja ainda menor e aí a gente embarca agora em busca de solução a humanidade está mobilizada existem várias áreas de inovação hoje no mundo vou passar aqui uma lista de diversas delas tenho certeza que muitos de vocês conhecem estas áreas às vezes podem até atuar nesses campos e são campos e áreas de desenvolvimento e pesquisa que vem apoiando a humanidade numa série de frentes e aí vamos falar um pouquinho da área que eu conheço um pouco que é a área de biotecnologia e falar um pouquinho para vocês o que ela é capaz de fazer quem aqui conhece biotecnologia ou tem contato com biotecnologia legal quem aqui consome cervejinha em casa então vocês estão tendo contato com biotecnologia porque a cerveja ela é um processo biotecnológico alguém aqui consome vinho outro processo biotecnológico então a biotecnologia está mais presente na nossa vida do que a gente realmente imagina e no nosso caso o que a gente descreve como sendo a biotecnologia é pesquisar na natureza buscar a inteligência da natureza para que ela nos ensine a como fazer um determinado processo de uma forma mais produtiva e sustentável então a visão é que a humanidade cresce de forma desordenada cria passivos deixa problemas para trás e aí vem a natureza e nos ensina a fazer melhor e aí com base nessa inteligência nessa biotecnologia a gente desenvolve produtos e entrega essa inovação para o mercado e aí eu vou dar alguns exemplos para vocês nos quais a biotecnologia já vem causando bons impactos e ensinando a humanidade a fazer melhor e diferente então começando pela agricultura aqui é uma foto aérea de uma cultura de soja então ela está aqui já no início de crescimento e aqui é uma cultura de soja sendo adubada com fertilizante convencional o que é um fertilizante convencional? é uma combinação de nitrogênio fósforo e potássio são minerais extraídos da natureza e aplicados no solo o problema é que o aproveitamento desses fertilizantes é muito baixo então o agricultor está acostumado a sobredosar em até 60% a dose do mineral no solo e que acaba aumentando muito a compactação do solo empobrece o solo e é uma matéria-prima muito ácida e acaba alterando muito o pH do solo ou seja a longo prazo a gente prejudica o equilíbrio a vitalidade e a saúde desse solo e aí a próxima imagem é a mesma área aplicada com uma tecnologia revolucionária onde a gente desenvolve um biofertilizante que introduz biologia dentro do conceito do fertilizante o que que na prática está acontecendo aqui nós desenvolvemos um bioativo composto onde nós pegamos resíduos orgânicos é cama de frango gerada em aviários eles passam por um processo produtivo onde a gente industrializa isso num pellet e aí nós fazemos um revestimento biotecnológico com micro-organismos específicos que vão auxiliar na liberação dos nutrientes no solo esse elemento ele é misturado com esses minerais que o produtor aplica no solo e ele entra como um catalisador nutricional e também um elemento que trabalha muito no desenvolvimento e no equilíbrio do solo então a gente melhora a saúde e o equilíbrio do solo e a capacidade que a planta tem de se alimentar e a planta como todo ser vivo também precisa se alimentar bem para crescer e se desenvolver e na prática o produtor acaba colhendo mais grãos de soja por hectare temos ganhos de produtividade de até 30% a mais em comparação ao fertilizante convencional então um ótimo exemplo de como fazer a agricultura mais produtiva mais sustentável preservando o recurso natural porque os minerais são recursos naturais finitos são extraídos de jazidas mundo afora fazendo um bom aproveitamento de resíduos da cadeia agroindustrial e utilizando a biotecnologia para envelopar tudo isso dentro de um produto que chega na lavoura do produtor da mesma forma que o produto tradicional e com isso ele consegue produzir mais e atender essa demanda por mais alimentos que a gente vai ter no futuro conforme eu mencionei mudando um pouco de área temática e falando de saneamento como que a biotecnologia pode nos auxiliar em regenerar aquele 1% de área hídrica disponível que eu comentei mais cedo vamos pegar um exemplo próximo da gente aqui todo mundo aqui conhece o rio Pinheiros aqui em São Paulo e eu acho que o sonho meu como paulistano de muitos paulistanos é que um dia esse rio seja navegável e que a gente faça o que muitos meus avós e bisavós falam não, eu nadava no Pinheiros eu infelizmente não tive essa oportunidade aqui é um projeto que ocorreu há 5 anos atrás conduzido pelo estado de São Paulo foi feito um chamamento público para testar tecnologias capazes de despoluir o rio Pinheiros nós participamos com uma das tecnologias para o teste o objetivo era mensurar o seguinte tecnologias que fossem capazes de descontaminar 24 quilômetros de extensão do rio Pinheiros foram construídos canais de 100 metros à margem do rio Pinheiros e aí o rio ele era desviado passava pelo canal e voltava simulando a mesma hidrodinâmica do canal e nós aplicávamos os nossos micro-organismos no início desse canal durante 30 dias a primeira água escura preta é a água do dia 1 é uma água morta podemos dizer aqui que o rio Pinheiros é um rio literalmente morto ele não tem oxigênio dissolvido ele tem uma alta carga de poluição orgânica uma alta carga de poluição de metais pesados e ao longo de 30 dias nós fomos aplicando a tecnologia e esses micro-organismos foram degradando todos os contaminantes que passavam pelo canal ao final do 30º dia foi coletada uma amostra da saída deste canal e a água saiu límpida como vocês estão vendo aqui não é mágica isso aqui de fato aconteceu publicado em diário oficial e aqui essa água ela já tem oxigênio dissolvido grande parte dos contaminantes foram removidos e aqui prova que a biotecnologia pode nos auxiliar a recuperar áreas contaminadas por nós mesmos uma outra área onde a gente apoia com a aplicação da biotecnologia é também o segmento de óleo e gás aqui eu vou dar um caso para vocês também próximo da gente aqui em São Paulo onde a gente tem inúmeros postos de gasolina que sofrem com vazamento de óleo no lençol freático e aqui muitas vezes porque o perfil construtivo do tanque não foi adequadamente feito ou houve movimentação do solo que causou uma ruptura do tanque e com isso você tem uma contaminação da pluma aquele lençol inteiro fica contaminado impede com que a gente faça a prospecção de poços artesianos para captar água subterrânea e muitas vezes inviabiliza a construção sobre estas áreas e aqui a biotecnologia auxilia de que forma a gente realiza a perfuração de poços nessas áreas contaminadas injetamos e introduzimos os micro-organismos eles vão se esparramando pela pluma de contaminação e realizam esse trabalho de degradação recuperando aquele solo de forma bem simplista a natureza faria esse trabalho o problema é que vai levar milhões de anos para que essa quantidade de resíduos seja degradada e o papel da biotecnologia é canalizar os micro-organismos adequados para que isso seja feito num espaço de tempo muito menor e recuperando aquela área para o estado original da maneira como nós o encontramos antes mesmo de ocorrer essa degradação e aí trazendo agora um pouco para o nosso contexto de dentro de casa quem aqui tem cachorro e gato dentro de casa? muito bom o que acontece com os nossos bichinhos muitas vezes? eles fazem urina lá no sofá uma urina lá no tapete e aí a gente tem que desenvolver alguma solução para resolver aquele problema a biotecnologia também pode auxiliar e de que maneira? então você pega lá um carpete que tem uma mancha de urina você pode aplicar um spray de micro-organismos que vão entrar em contato com aquela mancha orgânica e fazer a degradação eliminando aquela mancha e eliminando aquele odor de forma natural sem nenhum tipo de química basicamente a natureza nos ajudando e aí tem um presentinho para cada um de vocês aí nessa sacolinha que é um produto chamado Odoralt que é exatamente esse produto esse princípio que eu acabei de descrever ele é um produto base água e micro-organismos não tem absolutamente nenhuma química aí dentro ele também é útil para manchas orgânicas como café vinho então qualquer resíduo orgânico que cai num tecido fica o convite aí para vocês conhecerem em casa como é que a biotecnologia funciona está disponível em diversos pet shops aí de São Paulo uma outra área que também a gente atua com a biotecnologia dentro das nossas residências é nos ralos então alguém aqui tem algum ralo em casa que está cheirando mal tem um odorzinho orgânico voltando então fica um outro convite tem um outro produto aí nessa sacolinha é uma pastilha parece uma pastilha de um rock puck que fala do jogo de hockey é só tirar a gradinha do ralo coloca ela lá dentro no fundo ele fica submerso na água mesmo coloca a redinha de volta na medida que a água vai passar por essa pastilha ela vai começar a liberar micro-organismos dentro da tubulação elas formam um biofilme começam a degradar os resíduos orgânicos dentro da tubulação e aí aquele odor que está voltando em forma de gás deixa de vir porque a gente vai eliminar o resíduo de forma natural então se todo mundo aqui utilizar essa pastilha cada aplicação são 10 mil litros de água tratada num período de um mês então outro benefício é que essa água não só vai eliminar o odor ela vai ser pré-tratada e nós vamos devolver para o meio ambiente uma água tratada no mesmo estado em que ela entrou dentro das nossas residências então aqui fica o meu convite também para todos vocês participarem nessa jornada que nós estamos liderando lá em promover um mundo mais sustentável bom pessoal eu quero encerrar aqui agradecendo a presença de vocês a atenção peço desculpas aqui pelos probleminhas técnicos espero ter contribuído com informações e conteúdo para que vocês levem aí algumas ideias para o trabalho e para a vida de vocês e mais uma vez obrigado a IHSM e a Singularity Universe pela oportunidade e até a próxima